Tudo que Luísa não esperava no seu casamento era um imprevisto. Ainda bem que as estradas da Arteres têm monitoramento 24 horas, porque segurança para Arteres é fundamental. Luísa chegou pontualmente atrasada, como toda boa noiva. Mais do que cuidar de estradas, Arteres promove encontros com segurança. Arteres. Seu caminho, nossa história.